O Tribunal de Contas da União busca sempre identificar oportunidades de melhoria para o Sistema Único de Saúde. Durante as fiscalizações, o TCU identificou falhas como o Registro de Internações e Procedimentos em Pacientes Já Falecidos. São mais de 11 mil casos, com prejuízo de 14 milhões de reais aos cofres públicos. Por isso, o Tribunal recomendou ao Ministério da Saúde e ao Departamento de Informática do SUS que adotem medidas para evitar alterações fraudulentas nos sistemas informatizados. A auditoria do Tribunal de Contas da União foi realizada em hospitais públicos e particulares ligados ao Sistema Único de Saúde. O TCU constatou que o SUS pode ter repassado 14 milhões e 400 mil reais para pagar por procedimentos médicos em pacientes mortos. De junho de 2007 a abril de 2010, o Tribunal identificou cerca de 9 mil pagamentos indevidos. Boa parte das internações aconteceu em datas diferentes do boleto de cobrança que é enviado ao Ministério da Saúde. Cidades como Fortaleza, Aparecida de Goiânia, Belém do Pará e Campina Grande, na Paraíba, foram alguns dos municípios que passaram pela fiscalização do TCU. O Hospital da Restauração no Recife, que tem a maior emergência do Nordeste, passou pela auditoria do TCU. Por mês, são necessários 5 milhões de reais para administrar a unidade, que tem cerca de 700 leitos de internação e atende todo o Pernambuco e até estados vizinhos, como a Paraíba. De acordo com o diretor do hospital, cada internamento passa por auditoria interna antes de ser encaminhado ao SUS. Todos os pacientes nossos que são internados após a alta, o pontuário é encaminhado para as contas médicas, onde nós temos médicos auditores, onde eles vão verificar todas as medicações, material de órtese e prótese, tudo o que foi gasto com o paciente. Em seguida, ele libera o pagamento do que foi gasto na casa e aí, com isso, a gente tem um controle rigoroso de tudo o que é usado dentro do hospital. A restauração é o destino de muitos que procuram leitos por vários hospitais. Foi o caso de Dona Maria do Socorro, que viajou mais de 100 quilômetros em busca de internação para a prima, que sofreu um acidente. Ela veio de Barreiros para o hospital da Otávio de Freitas. Chegando no Otávio de Freitas não tem médico. Veio para a restauração. Chegando aqui, fez uma cirurgia no pé e até então está no corredor, pois não tem leito. É difícil demais. Não podemos entrar no hospital para visitar, porque só pode entrar uma pessoa de cada vez. No caso, quem entrou foi a mãe dela e aí a gente fica só esperando. Ficamos na porta do hospital aguardando que apareça um leito. Com o déficit de leitos no interior do estado, este pedreiro também precisou levar a irmã para o hospital da restauração. Muito difícil, viu? Principalmente para a gente que vem da cidade distante, né? Aí chega aqui, fica aqui jogado, né? Praticamente, aguardando o leito com o paciente aqui. Também sem a gente poder visitar, sem a gente poder estar junto com o paciente. Aí fica uma situação muito constrangedora, eu acho. O Brasil tem hoje cerca de 400 mil leitos hospitalares, o que seria suficiente para atender toda a população, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Mas os leitos são mal distribuídos, o que faz com que em algumas regiões haja falta de leitos. Para o Tribunal de Contas da União, uma auditoria como essa é importante para evitar que o dinheiro destinado à saúde seja mal aplicado. Então, nós estamos comunicando, no caso, as prefeituras, que são aquelas que pagaram os procedimentos aos hospitais, para que seja verificado caso a caso e que seja solicitado o reembolso desses valores ao hospital que mandou essas indicações. E, em segundo lugar, nós estamos realizando uma série de determinações para que o Ministério da Saúde fiscalize os procedimentos do SUS e, também, ao mesmo tempo, ele melhore os seus cadastros e a sua tecnologia em TI, em tecnologia da informação, para que se tenha um sistema que possa ser mais confiável. Veja a seguir. TCU fiscaliza a adesão de ações sustentáveis ambientais nas instituições públicas. E você vai ver, também, auditorias em obras de construção, ampliação e reforma de presídios, custeadas com recursos federais. A gente volta, já. Outro tema que o TCU está de olho é na segurança pública. O Tribunal de Contas da União vem realizando fiscalizações temáticas em obras de construção, ampliação e reforma de presídios, custeadas com recursos federais. A ação preventiva do TCU busca evitar desperdício de dinheiro público. No estado de Sergipe, por exemplo, três obras foram alvo do tribunal. Embora não haja indícios de irregularidades graves, o TCU identificou algumas falhas e determinou a correção. Segurança pública, o anseio de todos os brasileiros e um dos principais desafios enfrentados pelos governos. À medida que a criminalidade aumenta, a população carcerária também cresce. Em dezembro do ano passado, quase meio milhão de brasileiros estavam atrás das grades. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, em muitos locais, a superlotação. Por isso, existe a necessidade de ampliar presídios e cadeias públicas. É uma obrigação do governo melhorar os presídios. Inclusive porque aquele povo que está lá, são seres humanos e precisam se recuperar para voltar à sociedade. Quem vai ganhar com isso vai ser a sociedade que, através dessa reforma dos presídios, poderá oferecer a esses presos condição de eles se recuperarem. Eu acho muito positiva a ideia, porque a pessoa, por estar presa, ela não precisa ter condições subhumanas de convívio. Sempre atento à correta aplicação dos recursos federais, o Tribunal de Contas da União está realizando auditorias em obras de construção, ampliação e reforma de presídios, financiadas com recursos federais. Em Sergipe, três locais foram fiscalizados, o presídio estadual Manuel Barbosa de Souza, no município de Tobias Barreto, a criação da cadeia pública territorial em instância e o presídio advogado Emanuel Castro em Areia Branca, que será ampliado. Neste último caso, as obras tiveram início em novembro de 2008, mas foram paralisadas pela empresa contratada em março de 2009. Uma licitação deve ser realizada. O investimento previsto é de R$ 1,5 milhão para criar 154 novas vagas, totalizando 418 vagas prisionais na unidade. Já a construção da cadeia pública territorial tem investimento previsto de quase R$ 6 milhões e deve criar 196 vagas. As obras no presídio estadual Manuel Barbosa de Souza pretendem abrir mais de 240 vagas, totalizando 351. O orçamento previsto é da ordem de R$ 5,2 milhões. O TCU avaliou as licitações e os contratos para a execução das obras em Sergipe. Não foram encontrados indícios de irregularidades graves, mas o TCU detectou falhas que precisam ser corrigidas. O tribunal observou que houve desclassificação de concorrentes de maneira inadequada. Além disso, recomendou correções nas planilhas, que indicam serviços iguais com preços diferentes, serviços orçados sem custo unitário e cálculo de impostos sem a devida proporção. Geralmente, e esse é o problema que o tribunal se debate, são os projetos que são insuficientes ou mal feitos, ou mesmo praticamente inexistentes, esses têm sido os problemas de achado de auditoria. Agora, até agora, dos que eu relatei, nenhum foi constatado IGP, que significa irregularidade com recomendação de paralisação. Todos têm sido com continuidade. O tema sustentabilidade nunca esteve tão em voga como nos dias de hoje. A administração pública federal, como grande consumidora de bens e serviços e responsável pelas políticas nacionais, deve dar exemplo de boas práticas sustentáveis. Mas o desafio é grande. A auditoria do Tribunal de Contas da União constatou que ações de uso racional e sustentável de recursos naturais em instituições públicas estão longe de se tornar realidade. Saiba mais na reportagem. Para que o empreendimento seja considerado sustentável, é preciso que seja planejado para não prejudicar o meio ambiente. Além disso, também é preciso se preocupar com aspectos econômicos, sociais e culturais. Isso quer dizer que simples ações realizadas no dia a dia, como por exemplo o uso eficiente da água e da energia elétrica, coleta seletiva e o consumo responsável de produtos e serviços, já podem fazer muita diferença. Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente criou o programa chamado Agenda Ambiental na Administração Pública, uma ação que busca a construção de uma nova cultura institucional nos órgãos e entidades públicos. Nós temos dados que nos apontam que 16% do PIB brasileiro é gasto em contratação de obras, bens e serviços e na gestão dos órgãos públicos. Se nós pudermos mudar o uso desses recursos e dar a ele eficiência, tanto do ponto de vista de gastos quanto do uso dos recursos naturais, a Administração Pública com certeza estará dando exemplo para a sociedade e contribuindo com a sua parte para que nós possamos solucionar os problemas ambientais que afligem hoje não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Desafios não faltam para o governo, pois é necessário que haja cooperação e mudança cultural para minimizar os impactos sociais e ambientais. Existem ainda ações voltadas para a sustentabilidade, como o Programa de Eficiência do Gasto e o Subprograma de Eficiência Energética em Prédios Públicos. Para esta doutora em resíduos sólidos pela Universidade de Brasília, é importante que cada um faça a sua parte. Eu penso que existe o decreto 5940 de 2006, que ele regulamenta que todos os resíduos provenientes de compras públicas devem ser encaminhados para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. E isso é muito importante porque ele engloba várias dimensões da sustentabilidade, desde a questão social, ambiental, econômica, cultural. E cada um de nós, enquanto funcionários públicos, devemos separar os nossos resíduos. Em resíduos orgânicos são os restos de comida, de alimentos, dos resíduos secos, que são os papéis, latas, vidros e plástico. Mas o Tribunal de Contas da União constatou que os programas governamentais voltados à sustentabilidade são conduzidos de forma desarticulada e que poucas instituições federais aderiram. Além disso, fontes de financiamento para promover a eficiência energética em prédios públicos não têm sido bem utilizadas. Também chamou a atenção do TCU o fato de mais de 70% dos órgãos fiscalizados não realizarem licitações sustentáveis. É importante que existe uma política nacional de uso sustentável e racional dos recursos públicos, até em obediência a convenções internacionais e próprias leis e normativas internas que estabelecem que a administração pública deve atuar nesse sentido. O Tribunal fez uma série de recomendações aos órgãos envolvidos, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Meio Ambiente, a Eletrobras, que coordena o PROCEL dos edifícios públicos. Ao Ministério do Planejamento, ele estabeleceu um prazo de 90 dias para que o Ministério do Planejamento elabore um plano de ação, estabelecendo medidas para estimular os órgãos e determinar que os órgãos da administração pública adotem realmente medidas para promover o uso racional e sustentável dos recursos. O TCU em Ação termina agora. Se quiser fazer sugestões de reportagens, envie um e-mail para tv.tcu.gov.br. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto